Confira agora o resumo do capítulo 8 da novela Triunfo do Amor. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu joinha. Quarta-feira, 25 de novembro. Após o beijo, Maria fica ofendida e sai do apartamento em disparada. Antonieta está apaixonada por Oscar, mas ele ama a Vitória. Oswaldo diz a Vitória que gostaria que ela dedicasse mais tempo para a família, e se interessasse mais por ele, porque às vezes se sente muito só. Vitória pergunta se ele seria capaz de buscar em outra mulher, o que não encontra nela. Oswaldo jura que nunca a traiu. Vitória diz que o ama e o admira como ator. Logo em seguida, Vitória descobre que Oswaldo tem o telefone de uma mulher estranha na carteira. Ela fica possessa de ciúmes. Linda insiste em falar novamente com Oswaldo, e liga para o consultório dele para marcar um encontro com ele. Bernarda diz a João Paulo que se sente muito sozinha, e pede a ele que jura que sempre estará seu lado. Mais tarde, Maria Desemparada vai à igreja para rezar, após se sentir culpada pelo que fez com Maximiliano. O padre João Paulo se aproxima para confortá-la, e ela olha para ele mais aliviada. Sem saber, pai e filhas se conhecem. Música Música